Mistério É culpa do amor que tá me machucando A gente não tá namorando, mas eu sou apaixonado Como você finge não ver, meu jeito de te olhar Eu só falto me ajoelhar, pra ter você do meu lado Se isso não for amor, então é loucura Me leve pra sua casa, você tem a cura Se isso não for amor, eu não sei mais o que é Pra não morrer desse jeito, eu vou pro cabaré Se isso não for amor, então é loucura Me leve pra sua casa, você tem a cura Se isso não for amor, eu não sei mais o que é Pra não morrer desse jeito, eu vou pro cabaré Pro cabaré